Mansas no beat A hora é agora Da arca pra boca DJ Tennis Boy, bora! Mamona Music O maior da maioria É quem irrita a vida Viver é bom, melhor é conviver Teste um santo é que nós gostamos de beber Quem não sabe que essa putara cuia Boa passar neste mundo nunca aparecer Dá-me dar boa dedica, não quero saber Dá-lhe falar panzana, não dá-me entender Manda-lhe, já se o corpo não vai acontecer Tentando se esconder por dentro e todo instante ver Invejados podem nos lember Bofoqueiras podem nos lember Hoje vamos beber Vamos beber Vamos beber Tamo todos no pupu Nós gostamos de a pupu Tamo todos no pupu Nós gostamos de a pupu Hoje vamos beber Vamos beber Vamos beber Tamo só putara, mora bem Curta o sol, não liga ninguém A vida é minha, faça o que me convém Nunca aqui tamo embora se bem Se este mundinho nos cola também Primeiro é beber, depois é se arrastar Enquanto tá fofo, vamos se estragar Pula cheia, vamos só beber Meu famoso, vamos só beber Basta pipi, vamos só beber Vamos beber Vamos beber Tamo todos no pupu Nos gostamos de a pupu Tamo todos no pupu Nos gostamos de a pupu Vamos beber De boa Por tu boda Vamos por tu boda Por tu boda Vamos por tu boda Por tu boda Deixa conviver Conviver Vamos no dj No dj Toque tu dj Tu dj Toque tu dj Vamuda Tamo todos no pupu Nos gostamos de a pupu Tamo todos no pupu Nos gostamos de a pupu Os vamos beber 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 Mamona music O seu bloguer de sempre Danis boy dj Trapa em silencio